Hoje nós vamos responder a pergunta feita no Instagram. Como que está o mercado espanhol para profissional administrativo? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e este aqui é o meu canal, na minha casa, com a super Juliana Rabi do nosso time. Falando aqui para vocês sobre o mercado espanhol, porque aqui nesse canal vocês vão encontrar muita informação pública de como você aí pode alavancar sua carreira internacional. Então, a pergunta que nós recebemos no Instagram foi, como está o mercado espanhol para profissionais da área administrativa? O que é um profissional na área administrativa? Como assim profissional administrativo? É bem vago esse termo, eu acho que é muito vago, entendeu? Ah, eu sou administrador, do quê? De cachorro, de galinha, de business, de... pode ser qualquer coisa, entendeu? Assim, administrador a gente fala muito no Brasil, né? Você faz administração de uma empresa, aí eles traduzem business analyst, analista de business, que é totalmente diferente aqui, viu gente? Analista de business não é administrador. Por que é que na Irlanda, na Espanha, área administrativa não existe? É muito específico, você vai ter um payroll, você vai ter um payable and receivable, né? Que eles chamam accounts payable, que faz só pagamento, accounts receivable, que faz só a parte de receber, né? O que a empresa comprou, todas as partes dos invoices e tudo. Você vai ter... que mais? Você vai ter billing, você vai ter... billing analyst, você vai ter... São várias áreas, né? Accounts, assistant... Mas existe uma coisa chamada administrativa, assim. É, exatamente. Somente. Então, assim, vai... é muito vago. Collections, também a parte administrativa. Banking, também a parte administrativa. Então, eu acho que é muito vago a gente falar só administrativo. Porém, como que está na Espanha vagas, então, desse tipo que mexe com números? Vamos dizer, que mexe com pagamentos, números, contas de empresa que pagam, recebem, que faz todo esse trâmite. Normalmente, é importante que você tenha algo de experiência prévia, né? Porque são posições de responsabilidade, vai envolver dinheiro, pagamento, uma série de coisas. Então, assim, é interessante ter alguma experiência na área e ser flexível em relação à posição. Se você entrar numa posição mais entry level, mais junior, você pode crescer dentro da empresa e as empresas estão mais abertas a isso. Agora, se você quiser já uma posição mais alta, analyst, manager, supervisor, os critérios vão ser mais altos. E aí, provavelmente, a questão do espanhol, também. Dependendo do tipo de empresa. Se é uma empresa multinacional, pode ser que só o inglês seja o suficiente. Agora, o espanhol sempre é um fator de desempate. Se tiver um candidato com perfil excelente, que só fale inglês, inglês e português, né? E outro que fale inglês, português e espanhol, por exemplo, que tem, na verdade. Existe muito. Então, assim, o espanhol pode ser um fator de desempate. Quanto mais alta a vaga, quanto mais alto o nível, maior os critérios. Então, se a pessoa puder flexibilizar essa primeira vaga na área administrativa, de payroll, de números em geral, o crescimento dentro da empresa é mais fácil. E tem bastante vaga na Espanha. Sim. Muita. Sim. A questão dos idiomas, novamente, né? Vai ser um fator importante. Porque como trabalhar com número e vai trabalhar com vários departamentos dentro da empresa, porque você vai ter que conversar com outros departamentos para tirar dúvida ou mesmo com o cliente, entendeu? Ah, mandou o invoice errado. Às vezes alguém do outro departamento não sabe falar inglês, então vai precisar dessa comunicação em espanhol. Então, eu acho que o espanhol é muito importante. Ele vai abrir portas. Definir o tipo de empresa. Se é realmente uma empresa multinacional, que todo mundo fala inglês, que o inglês é o idioma principal, então você com o inglês e o português é o suficiente. Se é uma empresa mista ou uma empresa mais espanhola, realmente, aí o espanhol ganha mais importância. Ganha mais importância. E você acha que empresas dão visto para esse tipo de perfil? Visto de trabalho? A questão dos vistos na Espanha, sinceramente, não está tão difundido e acontecendo tão rápido como na Irlanda. A Irlanda está tendo um boom de empresas, empresas internacionais, então realmente estão precisando de mão de obra aqui. Então, eles não estão dando muito visto. Não tanto assim. O perfil realmente tem que ser bom e é o que eu sempre falo para os clientes. Passaporte europeu. Isso. Bom, o passaporte europeu você já tem todas as portas abertas, mas se você for realmente bom, as empresas dão visto. Só que para isso você tem que mostrar num primeiro momento já no seu currículo, no LinkedIn, na entrevista, você tem que realmente se destacar e ser um candidato excelente para que a empresa considere que vale a pena o visto. Então, assim, não está tão fácil como aqui na Irlanda, infelizmente. E pergunto assim, então vamos dizer que eu falo espanhol, inglês e português, tenho passaporte europeu, né? Ou eu tenho algum tipo de skills que eu tenho certeza que o mercado está interessado e me daria o visto. Como que eu faço o currículo? Assim, tenho que fazer inglês ou espanhol? Como que eu começo esse primeiro passo? Novamente, eu acho que depende do tipo de empresa que você quer aplicar. Eu trabalho com algumas vagas que eu passo todo o processo em inglês, o currículo em inglês, os hiring managers só falam inglês, muitos não falam nem espanhol. Então, nesse tipo de empresa, o inglês é suficiente. Se você puder ter os dois, o currículo nos dois idiomas, o que pedir, você já tem preparado, né? É mais fácil. Você pode, obviamente, no LinkedIn, você vai escolher um idioma e eu sugiro que seja sempre em inglês, porque você tem mais visibilidade. Agora, alguém te encontrou, encontrou o seu perfil no LinkedIn em inglês, pede o seu currículo espanhol, em cinco minutos você vai e manda por e-mail. Então, eu acho que nesse momento o importante é ser estratégico e rápido. A gente já falou que a questão do visto na Espanha não está chovendo visto. Não é tão fácil assim. Então, às vezes, a questão do tempo, se você demorar dois, três dias para mandar o seu currículo naquele idioma, alguém que mandou antes pode ter vantagem no processo. São detalhes. Mas é importante a gente se adiantar e ser estratégico nesse sentido. Então, é isso aí, gente. Olha, se vocês precisarem de ajuda, o nosso time está aqui para ajudá-los. É só entrar em contato, dar uma olhada no meu website, www.tandestaurang.com. Espero que a gente tenha ajudado vocês nessa caminhada rumo à carreira internacional. Se gostou do vídeo, dá like, faz share. Deixe o seu comentário, se gostou, se não gostou, porque sempre ajuda a gente aqui a melhorar os vídeos para ajudar vocês, tá bom? Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho